Vira e mexe alguém pergunta se meu milho de pipoca também dá aqueles bichinhos, sabe? Aquelas mariposinhas. Então, já deu bastante numa outra época, até eu aprender como lidar com eles. Uma vez eu me achando muito esperta, muito inteligente, cheguei da rua e tinha comprado a granel, uns 3kg do milho. E aí eu separei nos 3 potes e guardei, porque uma vez eu comprei, né, deixei no saco por um tempo, quando eu fui pegar tava cheio daqueles bichinhos. Então eu guardei no pote logo de cara, pensei, não vai entrar bicho nenhum aqui. E aí passou um tempo, quando eu fui usar, na hora que eu abri a tampa, parecia até piada, saíram várias mariposinhas assim voando. E eu pensei, gente, como elas entraram ali? Como essas danadinhas conseguiram entrar? E aí eu me toquei, que não é possível, elas não entraram, elas já estavam ali. E aí eu fui pesquisar sobre aquele bichinho, o nome dele, o nome popular, né, é Traça de Cereais. E eu acabei lendo até artigo acadêmico sobre esses bichinhos. E aí, num dos textos que eu li lá, eu descobri que eles não resistem a baixa temperatura. Então, por minha conta, o que eu fiz? Coloquei o milho no congelador pra testar. E super deu certo, então agora eu não tenho mais esse problema. Eu chego com o milho, seja o mushroom pra pipoca gourmet, ou o milho comum mesmo, eu coloco direto no congelador. Sem chance pro bichinho. Coloco no congelador e guardo, deixo lá pelo menos umas 24 horas, tipo assim, de um dia pro outro. Precisa ser tanto tempo. Mas não são só duas horinhas, não. Deixo pelo menos de um dia pro outro. Faço a mesma coisa com o milho a granel que eu compro pra pipoca gourmet. E aí, depois desse tempo eu tiro, coloco embrulhado numa toalha de prato, até atingir a temperatura ambiente. E guardo. Aquele do pacotinho de mercado, eu deixo no pacotinho mesmo. Essa que eu compro a granel, a mushroom pra pipoca gourmet, eu coloco depois no pote que eu costumo usar. Atualmente eu tenho usado esse, reaproveitado esse pote de 3kg aqui de Nutella, e coloco o milho lá. Então, depois que faz isso, não tem mais problema. Por quê? Eu descobri que esse bichinho, ele vem no milho. Não é que pega quando chega na nossa casa, que vem voando e vai parar lá e fura o saquinho e vai, não. Às vezes ele já vem do armazém, lá onde ele foi empacotado. Então, assim, vem muito miudinho, né? Vem, se eu não me engano, em larva, mas a gente fala larva é nojento, né? Então, vamos dizer que vem bem miudinho. E aí, depois ele vai se desenvolvendo. Então, na verdade, eles não entram no saco quando estão na nossa dispensa. Eles já vêm do mercado com aquilo. Então, quando você coloca no congelador, você mata ali. Então, não tem qualquer chance dele crescer, se desenvolver. Então, seus milhos ficam saudáveis por bastante tempo. Gostou da dica? Espero que sim. Gostou da dica?